É o BIM. MEC oferta cheia da dupla, mas MEC oferta quarteirão mais duas tortinhas. 8 mil pontos do meu MEC. Obrigado, Buda. Parabéns, BIM! Você venceu a prova bate-volta, meu MEC! Vamos só abrir mais uma compra aí, mais uma oferta pra gente ver. Lá na frente, BIM. Escolhe qualquer número. A pontuação mínima é 3 mil. Vou escolher o número 9 pra dar sorte pro jogador do Santos lá pra fazer bastante gol, Tadeu. Pera aí. Vai lá. Obrigado, meu Deus. Alô, mãe! Dona Marisa! 9, o número de votos que o BIM levou. É. Chupa! 15 mil pontos! Encerrou com 15 mil. Parabéns, BIM!